Salve, salve galera! Sabadão de sol aqui na Queda Livre, meu nome é William e agora a gente vai saltar com a... Luciana! Oi! E aí, tudo bem? Tudo bem! Tranquila? Não, ela tá super nervosa, maior que a bola! Deixa eu ver a mão! Deixa eu ver a mão! Não tá tremendo muito não, gente! Tranquilo, junta todo mundo aqui! João, aí galera, tá todo mundo animado pra saltar? Todo mundo sabe o que tem que fazer? O João, fala pra mim! Olha, pode a gente sair! Ah, olha lá! Cabeçada! Aonde? A cadeia foi a gente! Aí, pode vir! Sai! A血ão não virou! layer E aí E aí Tchau. Tchau. Caralho. Eu esqueci do pé. Eu vi. Desculpa. Perdão, perdão. Respira. Tá tudo bem? Tá. Então vai lá. Segura. Danilo. Gostei. Você é bom. Curti. Olha aqui. Conta pra mim, mulher. É. Fala o que você achou. Foi ótimo. Valeu a pena? Valeu a pena. Faria de novo? Faria, mas ano que vem. Isso aí, ano que vem. Galera, faz que nem a Lu. Tira a bunda do sofá e vem pra queda livre. Uh! Isso aí, mulher. Dá um beijo. Prazer. Tchau. 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 Tchau.